Não tem jeito. Olha só, o que nós estudamos, se não for realizado, cai no esquecimento. Nós precisamos fazer revisões, isso é fato. Agora, são muitos conteúdos para serem estudados e nós temos pouco tempo. E aí, nós não conseguimos rever, nos organizar. E o que acontece? Chegam as questões e nós não nos lembramos qual a oportunidade suficiente para resolver aquelas questões. Para que nós consigamos rever e manter os conteúdos na memória, nós precisamos ser eficientes nessas revisões. E se você trata todos os assuntos, todas as matérias, da mesma forma, da mesma quantidade de questões, igualzinho, bonitinho, proporcional, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir, não vai ser eficiente. E é por isso que é importante você conhecer o que eu vou falar agora, das revisões inversas. Como é que você organiza isso? O que é isso? Quais são as vantagens? E eu vou te dizer duas dicas extras de quando estiver fazendo essas revisões inversas, tá certo? Então, vamos lá. Se você não me conhece, eu sou o Bruno Bezerra, eu estou aqui nesse canal para te ajudar a ser aprovado em um concurso público. Deixa aí o seu like, deixa a sua curtida e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Primeira coisa, o que é que é isso? Revisão inversa é quando você revisa os conteúdos já estudados inicialmente por meio da resolução de questões. E, inclusive, se você não sabe fazer revisão eficiente por meio de questões, vou deixar um vídeo aqui explicando como é que você faz isso, para você fazer de forma eficiente esse passo. E aí, quando você resolve as questões, nós temos duas alternativas para essas questões ser resolvidas. Primeira delas, você acertou a questão facilmente. Se você acertou a questão facilmente, você vai embora. Te digo já. E se você errou aquela questão, ou se mesmo você acertando teve dificuldade na hora de resolver, essa questão você precisa rever os conteúdos. Você precisa dar uma olhadinha em seu material de revisão, nos assuntos que estão nessa questão. E como é que você vai ganhar tempo? Você vai ganhar tempo porque aquela questão que você acertou facilmente, você não vai rever aquele conteúdo. Você vai se embora, você não vai perder tempo revendo aquilo. Só o fato de você ter resolvido a questão, já fez você lembrar, já fez você revisar. E perceba que, fazendo isso, você vai rever somente os pontos que você não lembra, que você ainda tem dificuldade. Que os seus índices de acertes estão mais baixos, porque você está errando, ou acertou, mas não lembrava tão bem, sabia parcialmente o motivo. Quais são as vantagens de você fazer isso? Primeira coisa, você vai passar muito mais rápido pelos conteúdos que você ainda lembra, que você tem bons índices de acertos. Segundo, você descobre os seus pontos fracos, você sabe onde você precisa revisar mais. Terceiro, você dedica mais tempo ao que tem mais necessidade, porque se deixar, geralmente a gente revisa mais o que a gente gosta, o que traz índices de acertos mais altos, porque te deixa confortável, você não fica triste porque errou muitas questões. Quando nós temos que fazer justamente o contrário, revisar mais onde você ainda está com índices baixos. E isso te ajuda também a sair do platô. Percebeu que, às vezes, quando você está intermediário para avançar, você estagna ali em um índice de acertos? Por que é que te ajuda a sair do platô? Porque você identifica os seus pontos fracos. E você vai reforçar, vai revisar mais aqueles pontos. Tá certo? E aqui eu quero trazer duas dicas extras para você sobre essas revisões inversas, que você começa a revisar pelas questões e volta nos seus materiais de revisão somente no que você erra ou tiver dificuldade. Quais são essas duas dicas extras? Primeira delas, quando você estiver resolvendo as questões, as que você erra ou tiver dificuldade, pegue o seu material de revisão e veja se aquela observação está lá. Aquilo cai em prova. É importante, você errou, meu amigo, você tem que retroalimentar o seu material de revisão. Tanto o seu material de revisão, como se aquilo tratasse de um dispositivo legal, você vai lá e vai marcando a sua lei, os dispositivos, as pegadinhas, vai fazendo anotações, para depois, quando for fazer leitura de lei seca, você faz direcionada, já sabendo ali os pontos mais importantes, os dispositivos mais cobrados, quais são as pegadinhas da banca examinadora. Ou seja, você está fazendo a revisão inversa e preparando o material de revisão para você ver posteriormente ou melhorando o material que você já tem. E o segundo ponto é, de tempos em tempos, quando estiver fazendo as revisões inversas, pare essa resolução de questões e releia os seus materiais de revisão, todas aquelas anotações que você preparou, porque se você prepara isso e não revê, cai no esquecimento. Entendeu? Então, durante as revisões inversas, prepare ou melhore o seu material de revisão. E de tempos em tempos, pegue e revise aqueles materiais que você preparou durante a revisão inversa, sobretudo dos seus pontos fracos, sobretudo dos pontos que você mais errou, que você ainda tem índices mais baixos. Beleza? Então, se gostou do nosso vídeo, deixe aí a sua curtida, deixe seu like, lembre-se de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo aí com um amigo que estuda para concurso, de quem você gosta. Um grande abraço do professor Bruno Bezerra e até a próxima. Valeu!